É rapaziada, nada saiu como planejado Complicado, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Apesar de tudo, ficou bonitinho até Vai rapaziada, tranquilo? Seguinte, tamo aqui em busca da tinta perfeita, né? Não perfeita, mas alguma coisa que faça sentido ali na bike Fui na bicicletaria aqui pegar uma tinta E não tinha nada de interessante, só tinha uma... Tipo assim, ela me ofereceu uma tinta que brilha no escuro Porra, olhei pra cara dela e falei Tá de sacanagem, meu Deus, brilha no escuro Porra, como é que eu vou fazer isso? Imagina, pra tinta fazer sentido, no mínimo Tinha que, tipo assim, tá no escuro Se tiver no escuro, não vou andar de bike, pelo amor de Deus, né? Porra, faz o maior sentido, né? Mas tamo aí na busca da tinta, né? Vamos ver, vamos ver o que a gente acha É rapaziada, eu sempre volto pra mesma coisa Queria voltar pra uma cor diferente, mas o azul era maneiro Voltei pro azulzinho, mas peguei um azul diferente pelo menos Se liga, é essa aqui, ó Acho que vai ficar maneiro, azulzinho, caneta bicicletaria Vamos nessa Vou pendurar o quadro aqui E aí eu vou começar a pintar Pando assim, um preguinho Um nylon Uh! Se liga Tomar cuidado pra não pintar o carro da moça aqui, né? Que vai ficar bonito Aí, ó, ficou diferenciado Ficou estranho Pra não dizer que ficou ridículo Mas da próxima vez eu faço o melhor Já tirei aqui o coisa da roda E vamos nessa Esperar secar mais um pouquinho e eu vou montar Prometo que quando eu for em São Paulo eu vou deixar a bike com o Marquinho Se você não sabe quem é o cara que fez meu capacete Vou deixar o card aqui E aí ele dá uma bola na minha bike Porque eu definitivamente não sei fazer isso É foda Mas eu espero que ela montadinha fique bonita E vai ficar, vai ficar Vai ficar maneiro Pelo menos vai dar pra andar, né? Vai ficar bom Eu queria mostrar pra vocês a bike de dia ainda Que ia ficar muito melhor Mas a tinta não seca, cara A tinta não seca Já faz uma hora que eu parei de Que eu acabei de pintar E ela nada, cara Então ela tá aqui E a hora que eu conseguir montar Eu vou montar E aí eu vou mostrar pra vocês lá na pista Já é Vai ficar show Aí, rapaziada Como é que ficou? Mais ou menos, né? É, rapaziada Nada saiu como planejado Você viu o dia de sol que deu hoje E eu crente, crente que é pra pista E choveu Simplesmente choveu Ia testar o pneu Não consegui Pra mostrar pra vocês Ia mostrar a bike lá na pista também Não fui, né? Pô, fui pintar a bike Não secou até agora Não secou completamente Fui limar os pininhos Não consegui direito Fui deixar o quadro no metal Também não consegui Pintou, fechei que ia funcionar Não funcionou Como vocês me viram e comentaram no vídeo anterior Cara, complicado Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Apesar de tudo Ficou bonitinho até Ainda botei o afeto isolante No banco Pra dar uma amenizada na situação Se liga Olha lá o pneuzinho novo Como é que ficou Muito bom, cara E aqui meu Fite isolante Aqui não dá pra ver os Os coisinhas, né? Não tem mais A pintura ficou muito ruim Puta merda, cara Foi a pior vez que eu pintei minha bike A pior Pintura que eu já fiz na vida Pelo amor de Deus, cara Ficou muito ruim Aqui a paradinha E até que combinou E é isso A baiquinha ficou desse jeitinho aí Espero que vocês pelo menos tenham gostado de alguma coisa Porque eu não gostei muito Mas ficou bom Não ficou ruim não Dá pra andar Se dá pra andar a gente gosta E é isso que importa Já é Tamo junto, rapaziada Até amanhã É nóis